Hora de pegar a estrada. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Vire à direita. 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 Vamos lá. Prepare-se para sair à direita. Pegue a saída à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Pegue a saída à direita. Recalculando. Calculando uma nova rota. Não tem nada mal. Obrigado por assistir.